Eu sou a Carolina Chaves, tenho 18 anos e estou iniciando estudos em uma universidade americana chamada Delphi University localizada em Nova York. Eu fui aceita em várias das universidades que eu apliquei, dentro delas estando Florida International University, Syracuse, Bentley, Penn State e muitas outras. Você quer saber como e tem vontade de fazer universidade nos Estados Unidos? Então inscreva-se no seminário da GlowPerson onde eu dou minhas dicas para você ter sucesso nas suas aplicações.